Vamos aqui, hoje com a cigano, a coleira não deu nem tempo hoje, já está brigando aqui na gaiola, sou brigado, fiz pouco só ela de cima da gaiola, é mais um peguinha, olha já voltou, essa é valente mesmo, o cigano já faz uns dias que não sai de casa, eu resolvi dar uma voltinha nela para dar uma uma afogueadinha, olha já veio novamente, a coleira é muito valente, olha, ela não se tindida não, vamos lá, agora vamos lá, olá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Está cortando os cantinhos e ela está ali querendo vir novamente, vou recuar um pouquinho aqui ela já vem, ela está ali, já veio novamente. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui no chão, para ver se ela vem no chão, em cima da guaiola da cigana, a cigana agora está no chão, vamos ver se ela vai descer ali no chão. Olha, já deixou no chão, ela não dá sossego, é uma coleira valente, ela não dá sossego, está ali, olha, está em cima da guaiola, é uma coleira valente, só que não pode deixar pegar, porque ela pega por cima e a coleira da guaiola é obrigada a ficar de ponta cabeça, a não ser que é o seguinte, você coloca uma cobertura por cima da guaiola, ela só vem pelas laterais, olha, está ali, olha, novamente, olha, novamente, a boca.